Alguma lição, algum estudo que só o empreendedorismo na prática te trouxe? Alguma coisa pra vida que só essa rotina de empreendedor aí você descobriu? Ah, o mais básico, fundamental é isso aí, né? Que a dor ensina a gemer, né? Porque ser empresário no Brasil é dolorido. Tem que ter muita coragem. É pior que ser médico? É muito pior, né? Médico é dolorido porque você absorve a dor das pessoas, né? Então, é uma carga muito grande emocional, né? É uma carga emocional. Mas no mundo do business, você tem a carga emocional e também uma carga numa área muito dolorida do ser humano que se chama bolso. Entendeu? Então, você toma umas pancadas no bolso também, que dói muito, né? Apesar de não estar aí, não é a minha prioridade o tal do bolso, mas quando vem uma conta que é pra pagar e você não tem como pagar aquilo ali, dói muito. É muito ruim ficar devendo, é muito ruim ficar numa situação frágil, né? Nesse sentido. E mexe no teu psicológico. Então, foi um aprendizado fantástico. Foi uma coisa que me enriqueceu muito como pessoa, enriqueceu muito a minha vida porque eu consegui beber de várias fontes, né? E aí E aí E aí Obrigado.